O trânsito parou nos quatro sentidos do retorno da Coama. Um homem ameaçava pular do viaduto. Uma multidão de curiosos cercou o lugar. Quem estava no transporte público desceu para terminar o percurso a pé. Um capitão da polícia militar tentou negociar com Carlos Eduardo Leite Almeida por duas horas e meia. Até que chegou este sargento do corpo de bombeiros. Ele aconselha o homem que se mostra decidido a pular. Na primeira oportunidade, o drama chega ao fim. O bombeiro, que por coincidência se chama também Carlos Eduardo e faz aniversário hoje, abraçou o homem e salvou sua vida. Eu saí de lá já do comando, falei para a Molde, falei Molde, eu vou tirar o cara. Fazia hora que eu vinha acompanhando no celular, olhando direto as fotos que estavam mandando. Aí quando ela falou assim, vamos para lá agora que o cara vai se jogar. Eu falei, vai se jogar não, vou tirar ele. O artista plástico foi levado em uma ambulância do corpo de bombeiros para o hospital Nina Rodrigues. Lá ele passará por uma avaliação com o psiquiatra. Bem, na verdade ele estava com um certo transtorno de ordem psiquiátrica por questões pessoais diversas. E a ação do corpo de bombeiros enquanto salvamento foi desenvolver as ações de segurança e de controle para que a gente conseguisse fazer a retirada desse paciente da condição de risco. E ação do corpo de bombeiros para que a gente conseguisse fazer a retirada desse paciente da condição de risco.